Minha gente, do nada um vlog. Vocês não estão entendendo nada, mas do nada eu vou gravar esse vlog pra vocês hoje, fia. Mas é tempo que eu não gravo, eu não sei mais como eu me comporto, entendeu? Se é moto, é carro, um sol, menina, eu tô com vergonha. Gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? E faz já tempo que eu não apareço aqui, eu não sei como tá a vida, não sei, eu sei que eu tô maravilhosa, dá pra vocês verem. No vídeo de hoje eu trouxe um vlog pra vocês, que é o quê? Do nada, menina, do nada. Aí eu... Aí eu vou pôr pelas negócios pra mim. Consumista. Aqui melhorou, porque assim, eu quero um cenário diferente, entendesse? No vídeo de hoje eu trouxe um vlog pra vocês, que eu vou o quê? Em afogados, como sempre, eu sempre ia. Pronto, hoje eu vou. Ai, meu cabelo fica caindo no olho, maravilhoso. Aí eu vim mostrar pra vocês, entendeu? Minhas comprinhas que eu vou fazer hoje. Quero comprar umas camisas pra mim, uns blusão. Não sei o que eu vou comprar, mas só que eu vou mostrar pra vocês. Se eu não comprar nada, eu gravo tudo. Porque vocês sabem que às vezes eu tô sem o negócio do dinheiro, mas hoje eu tô com o meu débito, porque eu só pago no débito. Fala no ônibus, que eu vou de ônibus, né, menina? Deu cheio, então eu tô com o meu bem no meu bolso, amor de Deus, eu vou bem andando, né? Espero que vocês gostem, tá? Deixa muito like nesse vídeo, muito like, eu trago mais vlogs pra vocês. Porque aí, né, eu trago mais vezes pra vocês. Vlog se arrumando, vlog comprando, vlog de tudo, vlog do meu dia, vlog de tudo. E é isso, tá bom? Deixa muito like, se inscreve no canal, se você me conhece agora a partir desse vídeo. Se inscreve aqui, tá bom? E é isso, vamos lá. Vamos conversar quando eu tô com vergonha. Menina, eu tô aqui numa loja que tudo é 13 reais. E é assim, né? Vocês sabem que eu já fico com o negócio da complicação. Por quê? Porque eu já comprei, já peguei duas camisas masculinas pra mim, que eu quero. Eu adoro usar blusa assim, ó, blusão. E o shortinho, mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que tem. Ela tem blusinha assim, tá vendo? 13 reais, é toda brilhosa. Mas eu não quero, porque eu achei muito grande e eu não tenho peito pra isso, entendeu? Mas eu vou mostrar assim por cima, ó. Tem assim. Aquele tecido bem galinho, tá vendo? Olha essa daqui, menina. Tá escuro, porque... Tá uó, mas ó, eu vou mostrar, peraí. Ó, tá vendo? Vou pegar essa daqui pra mim, porque eu acho chique, menina. Eu quero dar os meus clothes por aí, entendeu? Ó, tem assim também, tá vendo? Esse daqui eu achei muito bonito, ó. Aí tem várias cores, dá pra vocês verem. Tem várias cores, tá vendo? Meu nome é Invenção, eu queria um body desse. Ele é... Deixa eu ver se eu sei explicar. Ele é um modo só, me esqueci como é que chama. Eu trabalho em loja e não sei. Vê que vergonha. E ele vem assim, tá vendo? Ele mostra o negócio da curvatura, entendeu? Se eu quero levar pra mim. Ó, eu peguei nessa cor, que não tem preto. Bora assim, né? Eu não sei se eu vou gostar. Porque um hora eu tô João, um hora eu tô Maria. Mas eu queria ele, porque eu acho que vai ficar desenhadinho, entendeu? Me ajuda, eu vou levar. Se eu não gostar, eu dou pra alguém. Tá bem ruim pra eu mostrar pra vocês. Mas eu espero que vocês entendam, tá bom? Ó, tem um topzinho, ó. Tá vendo? É porque as vezes eu vou ver pra vocês. Eu não ia vir, não, nessa sessão feminina, não. Mas eu tô precisando de roupa pra sair. Por exemplo, Carla, vamos pro brega. Vamos, eu tô sem muita opção, entendeu? Se aí eu tenho que vir. E eu nunca entrei aqui. Como é que eu nunca venho no loja? Eu nunca entrei e não vou espionar, entendeu? Se por isso que eu vim. Ah, é assim. Já peguei cinco festas, menina. Eu que lute. Acho que eu já finalizei. Peguei os negócios aqui. Eu vou mostrar tudo em casa pra vocês, tá bom? Menina, o que é isso, hein? Só, deixa eu dizer pra vocês. Que aqui é muito carro, mulher. É muito carro passando. Olha, eu parei na primeira loja. Eu comprei um monte de coisa. Aí, tipo assim. No dinheiro é 13 cada peça. No débito, que eu só pago no débito. No débito é 14. Aí, gente. De três passos, eu já saco o dinheiro. Claro que eu vou sacar o dinheiro. Porque cinco reais é o dinheiro de quê? De cinco lanches. De cinco cafés. Entendeu? Se eu tô indo aqui sacar o dinheiro. Pra eu pagar 13 na peça. E, menina, lá tem muita coisa. Eu tava com vergonha. Lá é calorento. Lá é uma agonia. Uma agonia não. Lá é massa o ambiente. Calma. Meu Deus. É massinha, entendeu? Mas, assim. Tava agoniada. E eu já olhei tudo. E eu tenho que olhar muitas outras coisas. Que eu quero comprar, entendeu? E já tá tarde. Agora eu vou mostrar pra vocês um lugar, assim. Caso vocês queiram ir lá, entendeu? Eu nunca entrei lá. Não sei o nome de lá. Mas eu vou perguntar. E aí, caso vocês queiram, eu vou mostrar mais ou menos. A frente da loja é essa. Tá vendo? Fica do lado dessa faculdade aqui, ó. Tá vendo? Na principal de afogados. Não tem erro, ó. A principal de afogados é lá. E ela fica aqui. Pra vocês não dizerem que eu não mostro. Lembrando que quando eu chegar em casa, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Eu vou vestir e vou mostrar pra vocês em casa, tá bom? Agora eu tô indo em outra. Que eu vou lá rapidinho. Não sei o que eu vou comprar quando eu tenho mais dinheiro, né? Menina, eu cheguei aqui. Mas, assim. Do nada, eu achei uma camisa de botão. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tipo, eu quero uma estampa assim, uma coisa mais branca. Pra eu usar fim de ano, entendeu? Quando eu tô querendo fim de ano, eu tô querendo usar uma camisa de botão. Não sei por quê. Mas eu não tenho a estampa que eu quero. E tá por 28 reais. Vou mostrar assim, mais ou menos. Olha, vê só. Tá lá em cima. Mas dá pra vocês verem, tá vendo? Mas não tem a estampa que eu quero. Tá muito barato. Minha, 28 reais. Eu vou olhar direitinho. Menina, fudeu porque eu gostei. E agora? Vê só. Ah, eu adorei essa aqui, olha. Meu Deus do céu. Vê como eu tô chuchu. Porque assim, ela é... Eu falei errado pra vocês. Ela é 25 a vista, 28 no cartão. Como eu compro a vista no débito, vai ficar por 25. Ela é 100% viscosa. Fudeu, vou ter que levar. Ah, eu tô impressionada como eu fico sexy de camisa de botão. Adorei. Já levei. Em casa, lembrando que em casa eu mostro mais detalhado pra vocês. Vamos comprar. Já tô aonde? Já tô aonde? Vocês sabem, né? Na minha loja. Que já tem tour por essa... Já tem... Menina, já tem tour por essa loja. A parte 1, a parte 2 vai sair. Eu tava desanimada, mas eu voltei. Vai sair a parte 2. E aí, o que é que eu escolhi? Deixa eu mostrar. Nada. Eu tô pegando produto de pele, entendeu? Se isso daqui é vitamina C. Tô pegando o quê? Um esfoliante, olha. De pêssego, que eu tô séria. Um rímel, que eu tô precisando. Tá vendo esse aqui, que todo mundo conhece. Enfim, menina. Só o básico. Ai, tô me sentindo à vontade. Adoro aqui. Adoro aqui. Enfim. Carla, foca que tu não tem dinheiro. Queria um lip tint, né? Porque eu comprei um aqui da outra vez que eu vim. E aí, minha namorada ficou afim dele. Só que ele é meu, logicamente. Aí, eu vim atrás de um pra ela. Pra não roubar o meu. Só que não tem igual. Aí, eu não vou levar, não. Porque ela já tem um. Só que ela quer igual ao meu, entendeu? Eu peguei um desse aqui, tá vendo? 50 gramas. Aí, tem desse daqui, ó. É creme facial. Você passa e deixa lá, entendeu? Tem esse daqui, que é esfoliante. Tá vendo? Não sei se eu levo ele. Peguei desse daqui, ó. Cadê? Foi desse daqui que eu peguei. Tá vendo? Ele é 11,99. E ele é 30 gramas. Esse daqui, ele é 6,99. 50 gramas. Mas eu vou ler rapidinho. Depois eu leio aqui, entendeu? Aí eu vejo qual eu levo. Tem assim também, ó. Creme facial rosa mosqueta. Tá vendo? Aí, eu peguei desse. Vitamina C. Porque clareia a pele. Vocês sabem, né? Mas tem esses tipos aqui. Ó, tem gel de limpeza. É bom pra quem faz muita maquiagem. Esse é de romão. Minacho chique. É bom pra quem faz muita maquiagem, entendeu? Porque aí você limpa seu rosto bem direitinho. Eu não vou, não. Comprar não, moleque. Ó, tem serum. Que eu queria. Antigamente, vocês lembram que eu tava procurando? Pronto. Tem serum. E tem assim, ó. Tô mostrando por cima. Porque vai sair um vídeo. E eu só tô mostrando pra vocês dizer. Carla não mostra porra nenhuma. Olha, menina. Eita, o que é isso? Deixa eu pegar. Adorei a pôr. Ó. Da Jasmine. Vocês sabem que Jasmine é massa. Paleta de sombras. Não vou abrir porque eu não vou. Achei, menina. O lipidite que ela queria. Ó, eu vou levar pra ela. Uou, 499. Tá vendo? Espero que ela não esteja assistindo. Mas isso é besteira. Que não é um presente, né? É só um negócio. Porque ela queria o meu de todo jeito. E esse daqui, ó. A marca pra vocês. Ele é tudo, viu? E eu gosto assim, ó. Bem pretão. Não gosto, claro. Gosto bem pretão. Porque dura mais. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Esses assim são originais da loja. Folheado. Eita, menina. Coisa séria. É original da loja. Tá vendo o nome da loja? É T-Best. Vou deixar o arroba aí pra vocês. Pra ninguém vir matar. Vim me matar depois, ó. Tem muitas opções de brincos. Específicos da loja. Ó, tem assim também. Lembrando que é folheado, viu, Fia? Folheado. Coisa séria. 499, 399. Depende muito, viu? Esse daqui ele é 399. Esse daqui já é 499. Depende muito. Mas o preço tá muito em conta. E tem assim, ó. Mais normalzinho. Tá vendo? Tá bom, menina. Não é tudo pela loja, não. Porque o foco do vídeo é minhas comprinhas. Que tá aqui no chão, ó. Minhas comprinhas. Eu já tô mostrando a loja todinha, menina. Até sandália tem aqui, ó. É do nada, uma sandália. Pessoal, aqui vende um monte de coisa. Coisa de casa. Coisa de tudo. Aí eu sou a última pessoa que eu chegar aqui e eu fico parada assim, ó. Pensando. O que é que eu tô precisando? Se eu tiver precisão... Menina, deixa eu te mostrar. Se eu tiver precisão de uma escova de cabelo, aqui vai ter. Ai, se eu tô precisando de quê? Não sei. Minha bunda tá suja. Se eu tiver precisão disso aqui, aqui vai ter. Entendeu? Aí eu tenho que pensar o que eu preciso. Vê, do nada, menina. Do nada. Olha, o que tem aqui também. Um opa. Então se eu tiver precisão de um opa, eu já levo. Entendeu? Isso aqui é todo um, assim, todo um pensamento. Preciso de quê? Vou levar o quê? Menina, do nada um tapaué. É da minha cor preferida. Porque eu tô precisando de tapaué. Vocês não estão entendendo. Eu tô levando meu almoço em qualquer bacia. Às vezes eu olho. Cadê mais tapaué? Não tem. Aí eu vou levar um. Ou o que é que a gente faz, né? Ou eu vou numa loja que vende só plástico e a gente já... É, pronto. Já mostro pra vocês lá. Melhor é melhor. Porque lá vende kit. É, já é um tour por outro lugar, né, menina? Porque já tá acabando. Não tenho dinheiro. Ah, vou-me embora. Porque eu sou um perigo. Eu com dinheiro. O dinheiro é assim, né? Porque eu tava com dois reais. Eu com dinheiro. Beleza. Aqui em Alphagás é um perigo, menina. Que nunca mais eu vim. Que eu nunca mais vim aqui. Aí eu quero levar tudo. Só vou lá na lojinha pra tapaué. E vou-me embora. Em casa eu mostro tudo. Menina, cheguei. Todo um vento no meu cabelo. Deixa eu dizer pra vocês. Aqui é perigoso pra mim. Porque o meu instinto de dona de casa, ele é ativado com sucesso. Aí eu fico querendo do nada uma bucha. Do nada, menina. Porque aqui tem tudo. Mas enfim, eu quero tapaué. Já olhei ali uma garrafa que eu tô precisando de garrafa de água. Menina, do nada. Prendedor de roupa. Várias coisas a pessoa quer levar. E aqui é tudo R$4,50. Aumentou a pandemia. Aumentou. Era R$3,50. Sou sincera. Agora é R$4,50. Vamos lá. A jarra de suco. Tem tudo aqui, menina. Vou mostrando mais ou menos. E é isso. Vamos lá. Menina, achei aqui do nada uma garrafa assim. Eu quero uma garrafa estranha. Garrafa estranha. Que você olha e fica aí estranha. Que é pra eu levar pro trabalho, entendeu? Não é uma beleza. E ela é grande. Sei nem quantos ml. Deve ser um litro, né? Gostei. Tem essa cor vermelha. Essas duas cores, tá vendo? Vou levar a vermelha, né? Gosto mais da vermelha. Olha, o engraçado é que era só um tapaué. Eu só ia levar um tapaué. Do nada, uma garrafa estranha. Enfim, vamos lá. Próximo. Quero tapaué. Vê, tem um aqui. Deixa eu te mostrar. Vê, massa. Três por set... Não, menina. Pera aí. Três tapaué por 4,50. Aí ele tem aqui. 700 ml. Não é água que eu vou guardar, né? Porque é tapaué. Eu guardo água, mas é ml. Então, assim, dependente. Vou levar o que eu tô precisando. Vamos lá. O que mais? Tem coisa que vale a pena você pagar 4,50. Por exemplo. Uma concha desse tamanho. Isso daqui é do tamanho da minha cabeça. E é pra mexer aquelas comidonas. Vale a pena, entendeu? Aí, assim, eu já levaria. Mas, vê, isso daqui eu já não dou, menina. 4,50 no saquinho eu não dou, não. Amor deus, eu trabalho aqui. Eu sou suadora da carne. Olha. Negocinho. Tá vendo de guardar a escova? Tem até o espelho. Pago. Esse eu pago. Mas não tô precisando, não. Não é assim, não. Agora, assim. Uma bucha eu não pago. 4,50 numa bucha. Porque eu não tô com problema. Mas, vê, nessa daqui eu já pago. Porque tem um arco-íris. Tem uma beleza. Então, nesse eu já pago. Já é um kit que vem três buchas. Esse daqui é outro, olha. Esse eu já pago, entendeu? Então, assim. Tem que realmente fuçar. Só que tá tarde. Tá tarde já. Eu vou sair. Já, já fecha. Então, eu não tenho muito tempo pra fuçar, não. Mas, enfim. Acho que eu não vou levar nada mais, não. Vou não, menina. É todo um tapa-uel. Um monte de coisa. Não vou levar, não. Bacia. Eu tenho bacia de roupa. Isso daqui eu não sei nem o que é. Olha. Não sei nem o que é, menina. Não sei, não. Pra que serve, não. Enfim. Não vou levar nada mais, não. Vai ser só esses dois mesmo. Pensei que eu ia comprar mais. Mas, eu já gastei aqui só. Em casa eu mostro, menina. Facada pra vocês verem que eu só tô brincando. Eu tô passada com minha capacidade. Porque no começo do vlog eu falei o quê? Minha gente, só vou comprar. Eu não sei o que eu vou comprar. Uma blusinha pra mim. Assim, o meu não saber. Não era uma facada que eu tava pedindo. Era um não saber. Olha como que eu tô, menina. Um monte de coisa. Em casa eu mostro tudo pra vocês. Comprei várias coisas. Ah, eu tô fofa hoje. Tô romântica também. Comprei coisa pra minha namorada. Enfim, eu que lute, né? Agora eu vou pra casa. Se eu ando por demorar eu vou andando. Porque eu tô arretada. Enfim, né? Porque eu gastei demais, menina. Eu passei só um alô. Enfim, já já eu apareço em casa pra vocês. Cheguei em casa. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Então, assim, acompanha. Tem coisas que eu não mostrei lá. Mas que eu comprei, entendeu? Então, assim, vou mostrar agora. E vamos lá! Meus sacos estão aqui, né? Dá pra você ver que realmente eu não tive pena de mim mesma. Porque, assim, faz tempo que eu não saio pra comprar, entendeu? Faz muito tempo. Então, assim, vou mostrar. Vou começar por esse aqui, menina. Foi lá naquela lojinha que eu mostrei pra vocês a localização tudinho. Porque eu sabia que vocês iam querer ver mais ou menos e tal a localização. E lá é tudo R$13,00. Lá tem infantil, tem biquíni. Foi porque eu não mostrei muito, sabe? Porque eu tava comprando. Querendo ou não, lá fecha de 6 horas, afogados inteiros. Então, eu cheguei lá já era R$4,20. Tinha que ser rápida porque eu tinha 1 hora e pouca pra andar onde eu queria andar, entendeu? Comprei esse shopping. Só vai dar eu. Ele é assim, você vem cruzando. Tá vendo aqui o cordão? Você vem cruzando. Ele foi R$13,00. Ele é assim, atrás ele é short. Na frente, que ele tem essa tela. Tá vendo? Que vira short e saia. Vocês vão ver agora como fica no corpo e fica desse jeito. Aí é os nozinhos, tá vendo? Como fica bem bonitinho na perna. Assim, uma peça que eu nem mostrei a vocês, mas eu comprei. Olha, esse shortinho aqui. Esse short, ele tem assim, aberto aqui, ó, do lado. Se você quiser o negócio de uma piranha, é mais piranhona, né? Aí tem um lado que você pode fechar, ó. Esse lado eu fechei pra eu ver. E ele é tamanho M. Já tem a opção de fechar, tá vendo? Comprei esse body. Olha, que não dá pra vocês entenderem. Mas, ó, aqui dá pra vocês verem a cor realmente. Porque lá era meio escuro, né? Ó, ele é assim. Aquele que fica um lado só. Ele tem bojo. E aqui, ó, ele vem assim. E no corpo ficou desse jeito. Por último, tinha que ter. Comprei essa blusa, menina. Essa blusa aqui, preta. Com esse símbolo. Olha como ela é tudo. Ela é tamanho P, menina. Pra eu ficar séria. Porque vocês sabem que às vezes eu sou João. Né? Aí ela é assim, ó. Ela é linda, gente. E ela é 100% algodão. O tecido dela é muito gostoso. Muito bem acabada, ó. Dá pra você ver que é bem feitinha, tá vendo? As roupas de lá. Ó, não é porque é 13 reais que vai ser bagunça, não. Dá pra você esticar, ó. Você vê que é... Realmente o negócio é sério, tá vendo? Adorei, adorei, adorei. Próxima loja. O que é? Próxima compra. Ah, tá. Essa loja eu nem mostrei muita coisa pra vocês. Porque lá é... Lá, tipo assim, os corredores são bem fininhos, assim. Não tem muito espaço de você se locomover. Tanto é que eu tava mostrando a blusa pra vocês. Eu aqui mostrando a blusa. Porque não dava, não tinha um negócio, um espaço. Aí eu tava agoniada, tinha gente lá, tinha um monte de gente. Essa blusa de botão, que vocês viram como ficou. Ela é tamanho P. Tamanho P. Mas é um P massa. Não é um P pezinho, não. É um P pesão mesmo. Que ficou bem do jeito que eu queria. E ela é esse tom, ó. Não é branco, branco. E também não é off. Ela é uma coisa estranha. E aí eu gostei dela, minha gente. Ela foi R$25,00 a vista. Eu pensei que ela ia ser R$28,00. Tava assim, tá vendo? R$28,00, R$25,00. R$28,00 era o cartão. A vista é R$25,00. Como eu comprei a vista, foi R$25,00. Enfim, quero usar ela no ano novo. Porque eu quero, ano novo, passar com blusão de botão. Já botei na minha cabeça isso. Não sei nem onde é o bolso. Vai ser em casa sentada. Mas vai ser com essa blusa aqui. Agora na lojinha T-Best. Que é aquela lojinha que tem tudo pela loja. Eu já mostrei ela anteriormente pra vocês. Mas no canal eu sempre ia lá comprar. No vídeo que eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês verem. Tem o endereço eu mostrando. Mas se você entrar lá no Instagram deles tem tudo também. E ela tem em vários lugares. Não é só em acordados não, tá bom? Comprei essa vitamina C. Ela é anti-sinais. Vitamina C, vitamina A e vitamina E, menina. Restitui a elasticidade. Gosto. Comprei esse esfoliante aqui. Eu ia comprar o outro. Só que aí eu li esse. Esse daqui ele renova a pele. Melhora a textura da pele. Aspecto mais jovem. Suavidade. Entender? Se ele tem microsferas de bambu. Não sei o que é bambu. Mas deve ser massa pra pele. Deve ser tudo. Três minutos para uma limpeza total. Ou seja, ele limpa bem. Não é muita coisa. E ele tava mais barato, né, menina? Porque o outro 11,99. Esse daqui 6,99. Ai, pra cima de mim. Claro que eu vou levar isso daqui. Mas realmente eu li, sabe? E no outro só tinha dizendo que era de pêssego. Pele de pêssego. Não tinha assim, dizendo um impacto. Não tinha uma emoção. Preferi esse. Como eles são da mesma marca, tá vendo? Aí já me ajuda, né? Porque querendo ou não, tem marca que não se bate com a outra. Se você me chorar, pode ser que... Olha, se foda é tudo. Enfim. Comprei essa argolinha. Ai, como eu tô. Ai, minha gente. Comprei essa argola. Só que não é pra mim. É pra minha namorada. Porque eu sou dessas. Eu gosto de presentear. Vocês não conhecem do meu lado, mas eu gosto de presentear. E aí eu comprei pra ela. Porque ela ama uma argola. Por isso, uma mulher doida dá molestas pra uma argola, viu? Não, moleque. Ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é linda. E se ela não usar no ano novo, eu vou ficar com raiva. Olha. Ela é linda. Cheia de brilhinha. Até eu quero essa argola pra mim. Mas eu não gosto muito, não. Porque ela é pesada. Sei lá. Vai encaixar no meu cabelo. Não sei. Comprei pra ela mesmo. Não foi pra mim, não. O que mais? Comprei meu rímel. Eu tomei vergonha na minha cara que eu tô precisando de um rímel, menina. Esse daqui foi R$14,99. Ele é aquele 2 em 1. Todo mundo conhece. Esse é da Bela Femme, mas tem aquelas marcas T&G. Que todo mundo copia essa máscara aqui, entendeu? Toda lacrada. Mas vocês sabem como ela é, né? Aqui abre um, aqui abre outro. Todo mundo conhece isso aqui, menina. Mais antigo do que a minha avó. E comprei o lip tint pra dar pra ela também. Porque ela tá de olho no meu. Eu comprei igualzinho pra não ter briga. Porque, olha, fica de olho no meu. Eu vou ter que dar um aila. Porque qualquer dia o meu vai sumir. E vai ser ela que vai ter roupada. Eu não vou poder fazer nada. Porque já roubou. Próxima loja. Comprei essa garrafa estranha. Como eu disse pra vocês. É que eu vou levar pro trabalho. Aí não precisa de muita beleza, não. E tem que ser grande. E tem que ser que feche assim, ó. Porque eu prefiro que feche assim do que aquelas que abrem. Eita! A sacola aqui me estressando. Eu tenho até garrafa que abre assim, mas eu não bebo assim. Tenho nojo do caramba. Não sei porquê. Eu só bebo assim. Aí eu preferi essa. E ela é grandona, ó. Dá pra eu encher bastante. Isso daqui deve ser um litro, mano. Comprei meu tapaué, menina. Tô com vergonha na casa. Eu tô sem tapaué. Você fala lá na minha casa. Se tem tapaué, só tem um, menina. Eu vou pra onde com tapaué? Aí eu comprei três, ó. Eu nem vi se a planta é boa. Se não for, eu vou lá, viu? Vem também, ó. Dá pra eu levar meu almoçozinho. Uma coisa básica. Próxima coisa. Tô com vergonha de mostrar, tô. Porque eu sou muito fresca. Minha gente, eu sou muito assim, romântica. Caderninho. Eu vi do nada no caixa. Ó, dois caderninhos. Dá pra vocês verem, ó. Ele é holográfico, tá vendo? Vou abrir o meu. Ele é assim. Ele é um caderninho disso daqui. Que pendura. Esqueci até o nome disso daqui. Ó como ele é lindo. Vamos abrir. Eu não abri não, né? Porque você só compra. Ó, a folha dele é branca. Dá pra vocês verem. Ele tem bastante folha, ó. E a folhinha dele é branca. E por que eu comprei isso? Porque eu sou fofinha, entendeu? Essas vezes. Eu comprei isso pra ser o meu e o dela. Ai, do nada. Ai, calma. Eu fico meio fresca. Para, romântica. Enfim, né, minha gente? Foi isso que eu comprei. Bom, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa muito like pro vídeo não ficar longo. Eu vou resumir aqui. Deixa muito like que eu trago mais beijos pra vocês. Eu amei compartilhar com vocês. Eu amei de verdade. Eu não ia sair de casa hoje, que eu tô em casa. Eu não ia sair de casa. Aí, do nada, eu... Deu uma vontade, sabe? Deu uma vontade muito grande de ir afogadas e gravadas. Fiquei animada, menina. Joguei creme no meu cabelo, tomei banho e fui embora. E quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, tá bom? E é isso. Um beijão e até os próximos vídeos.